O coronavírus levanta uma série de questões inquietantes sobre a experiência da vida propriamente dita, mas principalmente da experiência humana na história. Nós falamos num vídeo passado sobre essa questão das epidemias e como elas são relevantes como agente transformador na história. De fato, esse enfrentamento, que é sempre um enfrentamento massivo das comunidades humanas aos vírus ou às bactérias ou quer que sejam esses agentes patogênicos invisíveis, esse enfrentamento é muito interessante. E no caso específico dos vírus, que são hoje os nossos principais adversários invisíveis, particularmente importantes, porque a gente sempre parece que existe, por parte dessas criaturas, que são criaturas, elas não têm um sistema nervoso central, mas elas têm uma capacidade de percepção das fragilidades dos seres humanos e buscam os espaços, os momentos e as circunstâncias propícias para poder entrar dentro da circulação sanguínea humana. E a forma e a maneira como isso acontece, que não é uma coisa fácil de ser compreendida na sua dimensão maior, dá à humanidade e às pessoas que estão lidando com a questão, todos nós, um sentimento muito grande de fragilidade. porque, por mais que a ciência avance e por mais que nós tenhamos um controle dos agentes patogênicos como um todo, e nesse sentido os antibióticos foram totalmente libertadores, porque os antibióticos resolveram, entre aspas, grande parte dos problemas ligados às bactérias, embora se saiba que de alguma forma surgem bactérias resistentes a determinados tipos de antibióticos, mas, de qualquer forma, no caso das bactérias se avançou muito nisso, no controle delas, mas no caso dos vírus nunca se sabe exatamente a capacidade de mutação, a capacidade de adaptação, ou como será a resposta imunológica individual a cada vírus. E isso dá um sentimento muito grande de insegurança, que torna essas epidemias viróticas, virais, assim, particularmente preocupantes. Há um outro aspecto também na questão que diz respeito ao próprio papel desses eventos inesperados no curso da história humana. Eu digo inesperados porque eu não estou nem considerando aqui que esses vírus foram fabricados ou não em algum lugar, como na internet às vezes se veicula. Não é nem essa a questão. Eu digo inesperado porque é alguma coisa sem controle, sem prévio aviso. É muito interessante pensar que esses eventos, eles podem ter efeitos profundos sobre a história humana. Eles podem alterar rumos de coisas. Eles podem levar empresas à falência. Eles podem levar em uma estrutura aparentemente montada e funcionamento à desestruturação e à ruptura. Então é muito interessante refletir sobre como essas epidemias protagonizam papéis dentro da história humana e não é a primeira vez que isso acontece. Nós aqui em um outro vídeo falamos sobre epidemias famosas do passado, epidemias que destruíram civilizações, mas elas vêm nos lembrar, e isso eu acho que é um dos aspectos mais interessantes, que embora os seres humanos tenham construído tantas barreiras protetoras às suas vidas, tantos obstáculos para que nós deixemos de ser aquilo que originalmente ou essencialmente nós somos, que são seres inseridos dentro de uma cadeia alimentar na natureza, apesar das cidades serem muito protegidas, apesar da medicina ser bastante avançada, nós ainda somos inseridos dentro da natureza de uma maneira que às vezes é trágica. e isso uma a epidemia, a entrada em cena nas nossas vidas de um vírus dessa dimensão nos mostra exatamente isso. Quer dizer, nós, os seres humanos, apesar de tudo que nós fazemos, de tudo que nós nos esforçamos para estarmos diante, distante da realidade essencial das coisas, da transitoriedade do mundo, da natureza, esses vírus vêm nos lembrar que sim, continuamos fazendo parte delas, ainda somos vulneráveis como todos os integrantes que compõem, como todas as partes do mundo natural, do universo e da sua transitoriedade essencial. Então, um momento como esse é um momento de reflexão interessante sobre a relação do homem com o mundo e a relação do homem com o meio. e parece claro que nós vamos em algum momento superar esse desafio, mas mesmo assim esse temor, essa fragilidade humana, ela continua existindo e a qualquer momento ela sempre vai nos ser lembrada exatamente por esses eventos que nos demonstram a nossa essencial fragilidade. 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 a nossa essencial fragilidade.